Vamos lá, continua aqui a nossa sequência aqui, tá bom? Se você não assistiu as outras, tá bom? Volta pra primeira, tá bom? Sequência de Dó, estudamos a sequência de Ré, estudamos a sequência de Mi e agora vamos usar a sequência do Fá, tá bom? Usando as mesmas músicas, ok? Então aqui, no tom de Fá vai ficar assim, ó, Fá Eu tô aproveitando aqui porque eu tava testando esse cubo que eu comprei é o Thunder Plus, da MCA, tá bom? Chegou ontem, tô testando hoje e aproveitar pra gravar o vídeo, vamos lá Então, Fá, Dó com baixo em Mi Como eu faço um Lá menorzinho, boto ele aqui embaixo só pra completar pra ficar mais cheio, com baixo aqui na quarta corda Aí Ré menor, Ré menor agora, troco ele com baixo em Dó Lá sustenido maior Fá com baixo em Lá, olha como é Tá bom? Fá com baixo em Lá Só menor Dó E vem aqui a preparação pra voltar pro Fá, né? Dó Lá sustenido com baixo em Ré Dó com baixo em Mi E volta pro Fá de novo Então fica assim, ó Tá bom? Essa sequenciazinha clichê que nós estamos estudando, tá bom? É... Estamos estudando, né? Nesse... Nesses vídeos que eu decidi fazer aqui pra te ensinar Vamos pegar as mesmas músicas Quais foram as músicas? Foi... Sonda-me, né? Sonda-me, Senhor E me conhece Parece que ela é guitarra desafinada Quebranta o meu... Esqueci de afinar Coração Ó Transforma-me conforme... Continua, né? Vamos lá, outra música Fecha no Céu, não foi de... Jefferson Pilar Você decidiu seguir outro caminho Fugindo dos braços pro Senhor Mesma coisa É... Raridade Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A grandeza que existe dentro de você Tá bom? Outra música aqui, ó Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se currado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Tá bom? Então use essas músicas aí como exemplo Para você que está chegando agora Você vai entender um pouco mais Assistindo o primeiro vídeo Então você entende o primeiro vídeo Assiste lá as informações Estuda a sequência em Dó As mesmas músicas que eu estou tendo trabalhado A sequência em Ré A sequência em Mi E agora A sequência de Fá maior E depois vem a sequência do Sol Tá bom? Cara, eu quero agradecer aí Tá bom? As pessoas que tenham curtido aí Compartilhado, né? E as pessoas que tenham aí Entrado aí no canal Tá bom? Se você não for inscrito também Aproveita e faz sua inscrição Se você gostou Tá bom? Deixe também a sua opinião Valeu!